Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdery e Júnior em mais um vídeo. Pessoal, acabei de trocar aqui o barramento de LED, tá? Ó, esses aqui são os LEDs da televisão, ó. São duas barras, como você pode ver. Uma aqui e outra aqui. Essa parte que tava acesa, ó, vocês percebem que ela não tem nenhuma marca de queimado, ó. Ó, tá bonitinho. Agora, olha essa daqui, ó. Já tem marca de queimado, tá vendo? Ó, queimado. Marcas de queimado. E é justamente a que ficava desse lado aqui, o lado apagado. Aqui, ó, o acrílico também tava rachado, ó. Não tinha como a gente ver esse trechozinho de luz, porque o acrílico daqui, o... Esse lado é o lado que tava apagado, beleza? Então, dica. Pra não acontecer nem isso, nem isso aqui. A televisão apresentou o defeito, você não liga mais a televisão, certo? Isso é o correto. Então, agora a gente vai montar aqui e botar a tela, pra gente poder já ir para o fechamento, que é a televisão já pronta. Então, continue com a gente. Agora é só terminar a montagem aqui, só botar a tela e finalizar, beleza? Então, continua com a gente. A gente já tá agora finalizando aqui. Pra você que gosta de eletrônica, nós temos uma pochila aí de redução de corrente de fonte. Porque aqui a gente fez a redução de corrente, pra evitar que esse defeito volte com facilidade. Então, um vídeo bem curto, bem rápido, mostrando aqui o resultado. Agora a gente vai vir com a tela e com a moldura. E a televisão já tá praticamente montada. A gente vai só fazer um último vídeo mostrando pra vocês como que ficou a imagem com o sinal da antena, pra vocês poderem ter uma ideia de como ficou. Então, continua com a gente e até o próximo vídeo. Tchau.